Agora são 8 horas e 9 minutos, nós durante, eu acho que, não sei se é um mês e pouco atrás, foi no final do ano passado, alguém falava que tem problema, recarga a pay e tal. Falei, vou fazer contato com o pessoal do CERT para conversar com a gente. Estou recebendo aqui Luiz Cláudio e Marcos e os dois vão me tirar a dúvida. Eu quero primeiro que a gente faça, para que a gente lembre, Luiz Cláudio, bem-vindo aqui ao repórter, nós tivemos, houve alguns problemas agora recentes no RKRP que já foi inclusive já resolvido. Mas vamos fazer como é que era o sistema e isso ainda existe, até porque tem pessoas que ainda vão aos locais para comprar, eu digo, os acessos às passagens. Bom dia. Bom dia, Robson Júnior, bom dia aos ouvintes. Realmente o histórico da possibilidade de venda de crédito escolar e vale-transporte, se a gente for lembrar da época que eram em papel, eram poucos postos de venda. Mas em 2007, quando passou ao sistema de bilhetagem automática, houve uma ampliação desse número de postos, inclusive os termos de integração passaram a vender e também na UFMA, na UEMA e nesse nosso posto principal aqui no Apicum, que é muito conhecido dos estudantes e das pessoas. Em 2019, então, houve uma ampliação muito maior. O sindicato ampliou o horário de atendimento a partir de uma portaria da SMTT e por uma iniciativa nossa passamos a atender também no dia de sábado, de 8 a meio-dia, que realmente foi um grande, digamos assim, um grande sucesso de atendimento porque muitas pessoas passaram a utilizar esse novo horário de 8 a meio-dia no externa de integração. Também no ano passado, Robson, a gente passou a vender nos postos do PROCON e vários postos que o PROCON tem lá no Quatrac, naquele shopping que tem no Quatrac, Shopping Passeio, no shopping lá do Maiobão, aqui no São Francisco e lá na Beira Mar, são postos do PROCON e o sindicato também tem postos de venda. E agora, no final do ano passado, a gente iniciou esse processo através da RecargaPay. Para quê? Para facilitar ainda mais a compra das pessoas a qualquer dia, a qualquer horário, a qualquer local, com a utilização do seu próprio celular, que é esse aplicativo que a gente veio aqui explicar para ti e para os nossos ouvintes. E por isso a gente convidou o Marcos para ver que Marcos é o técnico da área, para ele entender melhor o que é, afinal de contas, Marcos, o que é essa RecargaPay? Bom dia, Robson, bom dia ouvintes do Repórter Difusora. O RecargaPay é um aplicativo que foi lançado dia 26 de outubro pelo sindicato, houve toda aquela repercussão e como todo aplicativo novo, é um aplicativo novo para cá, para São Luiz, mas que já existe já há mais de cinco anos. Mas ele, os problemas que houveram lá no começo, como você citou no início da sua fala aí, realmente o sindicato reconheceu que houve alguns problemas, todos os problemas foram resolvidos, inclusive sem nenhuma perda financeira para o usuário. todos os problemas foram resolvidos, quem tiver, inclusive, que ainda não resolveu o seu problema, é só nos procurar no 2106-1800, é só ligar e pedir para falar com o setor do SBA que a gente vai orientar e vai resolver. Repete esse número aí, porque é super importante, porque é esse número, o que mais se pode fazer através desse número? É um número para vocês tirarem dúvidas? Como é que é isso? Esse 2106-1800 é o número geral do sindicato, então a nossa atendente vai direcionar todas as ligações para o setor correspondente, mas também a gente tem um número direto, que é o 2106-1818, a gente pode estar atendendo imediatamente essas demandas. Então, esses problemas foram todos resolvidos. A gente passou por uma atualização tecnológica no dia 20 de janeiro e depois do dia 20 não houve mais nenhum tipo de problema com as compras do RecargaPay. Agora sim, a gente... Você falou 20 de janeiro? 20 de dezembro, desculpa. 20 de dezembro. 20 de dezembro. Então, a gente sabe que são quase 9.300 transações por dia, que hoje o RecargaPay faz, foram mais de quase 900 mil transações já desde quando lançou até hoje. A gente está garantindo, a gente garante que a pessoa pode comprar seguramente o seu crédito via aplicativo. Depois que ele faz a compra e ele carrega o crédito dentro do ônibus. Então, se ele está dentro do ônibus, ele faz uma viagem da Coabre até o centro. Pois não. Ele pode simplesmente dentro do ônibus comprar o seu crédito e depois de 15, 10, 15 minutos, a gente dá um tempo de meia hora por questão de segurança, ele pode ir até aquele validador que fica perto do cobrador e carregar o seu crédito. Então, dentro do ônibus, ele pode fazer essa compra ou faz em casa e quando ele pegar o primeiro ônibus, ele já carrega. Lembrando que é somente os ônibus urbanos. A gente ainda não tem essa tecnologia nos ônibus semi-urbanos. Está sendo ainda providenciado. Bem, então, vocês falaram naquela época, eu recebi até uma informação de vocês, que era exatamente uma questão de cadastro, alguma coisa de... As pessoas, ah, o teu cadastro não está ainda atualizado. Essa atualização não foi feita com todo mundo? Já. Houve esse problema do cadastro e a gente pedia que as pessoas fossem até o sindicato. Só que aí a nossa parte técnica lá do sindicato teve a brilhante ideia de fazer com que desse certo uma atualização geral. Então, na hora que a pessoa vai e carrega o seu cartão no aplicativo e vai no ônibus, ao mesmo tempo que carrega, ele já atualiza aquele cartão. Eu tenho uma pergunta aqui do ouvinte, eu acho que tem a ver com isso. Bom dia, Robson. Já estamos em um mundo que está sempre se modernizando. O CERTE tem algum projeto em pagar a passagem nos ônibus, utilizando apenas o celular por aproximação das catracas? É isso que você está falando, por exemplo? Ele está dizendo que já existe algumas capitais que já utilizam esse meio. É. Em novembro, por exemplo, eu estive no congresso lá em BH, onde eu vi que em algumas cidades a pessoa já chega com seu cartão de débito e no próprio validador do ônibus já desconta aquela passagem e paga. Aqui em São Luís a gente ainda não tem... É pensado já isso. Só que a gente ainda está caminhando aí ainda com os projetos mesmo por aplicativo, mas com certeza vai chegar. Eu vi também, acho que eu te conversei com o Gilson alguma vez, o presidente do CERTE, falava também de máquinas diferentes também para compras em máquinas em algum local. Existe algum pensamento a respeito? Eu não sei se eu ouvi isso demais. Realmente, já houve essa discussão, já houve esse planejamento, que é a instalação de tótens, como atualmente nos shoppings, na venda de ingressos para cinema, no pagamento de estacionamento, os usuários já utilizam a tecnologia do tótens. Utilizando até dinheiro, né? Exatamente. Tanto dinheiro como cartão de crédito, cartão de débito. Essa possibilidade, ela está sendo estudada por nós, é um investimento muito alto e a gente está analisando, até por causa da questão de depredação, né? Porque, infelizmente, em certos lugares de ambientes públicos, pode acontecer das pessoas destruírem. Então, isso já está sendo analisado, eu acho que em 2020 a gente pode ter uma resposta para os nossos usuários. Só recordando que o Recarga tem, nessa modalidade que a gente está conversando aqui, é para quem utiliza o cartão de crédito. É muito importante isso, porque o cartão de crédito é que dá essa possibilidade da venda, com toda essa agilidade que o sistema oferece. Então, ela não está em débito, ela está em crédito. É isso, Marcos? É, somente em crédito, por enquanto. Mas, assim, o usuário tem também aquela possibilidade, se você é um pai de família que tem três filhos, por exemplo, você pode fazer a sua compra no RecargaPay, você pode colocar dinheiro lá e ficar com saldo. Você pode gerar um boleto de 200 reais, por exemplo. Então, ele fica com aquele saldo. E aquele saldo ele pode distribuir para os filhos, só digitando o número da carteirinha de estudante do filho. Ah, ele pode comprar um valor X e fazer e dividir isso para os outros. Exatamente. Então, ele pode fazer esse controle e ter essa facilidade para ficar fazendo essa distribuição ao longo do mês. Uma pergunta aqui. Por que a demora da liberação do cartão do funcionário quando a empresa disponibiliza os créditos? A empresa disponibiliza um dia e só vai acreditar no cartão do funcionário depois de quase uma semana? É a pergunta do ouvinte aqui. Robson, é muito boa a pergunta. Agora, assim, o sindicato desconhece o sistema. Como é que o sistema está implantado? Depois que a empresa faz a liberação do crédito para o funcionário, imediatamente esses créditos estão também no ônibus para carregar. É para acontecer isso. Então, assim, a gente sempre pede para essas pessoas que têm algum tipo de problema que querem tirar dúvida, porque às vezes não é toda a empresa que acontece isso. Às vezes é um funcionário que o cartão está com algum tipo de problema para carregar. Então, é importante que nos procurem para a gente descobrir o que está acontecendo. E talvez a própria empresa, porque já aconteceu de uma empresa colocar os créditos e a gente descobriu que ela não estava distribuindo, ela estava agendando. Então, ela dizia assim, olha, apertei aqui distribuí e os funcionários não carregaram o crédito. Só que o que acontece? Ela estava agendando e não distribuindo. Então, depois de três, quatro dias é que automaticamente o sistema fazia a liberação. Então, para ficar bem claro, porque às vezes aí vão cobrar exatamente... Isso acaba chegando aqui na porta do repórter. Quer dizer que a empresa pode programar para que essa queda vá acontecer nos dias lá para frente. Quer dizer, o sistema absorve naquele momento e a partir dali, então, está. Mas a partir do momento em que a empresa faz o... Como é que é? Me explica como é que é esse processo exatamente para que o ouvinte possa entender. Eu tenho aqui a empresa, então eu quero acreditar lá o que é exatamente esse passe do funcionário. Como é que é o procedimento da empresa? A empresa, ela depois de toda cadastrada e ter a sua conta dentro do nosso sistema de bilhetagem, ela passa a ter a possibilidade de comprar os créditos. Sim. É o procedimento normal. Ela compra os créditos, cria aquele... Compra aquele valor cheio e cadastra. Ela já tem previamente cadastrado na sua conta todos os funcionários. Então, ela através de um arquivo ou manualmente, ela diz para quanto cada um vai receber. E aí faz a atribuição. Só que lá no sistema tem assim, você pode agendar, porque você pode adiantar seu serviço e dizer que eu posso no começo do mês agendar para o dia 15 e para o dia 30. Então, ele já fica agendado. E tem também a opção de transferir agora, que você clica ali e imediatamente ele faz a transferência. Então, isso vai depender do procedimento da empresa. Da empresa, do RH da empresa. Cada um tem o seu RH, faz isso aí. Bem, para esse ano, nós estamos começando o ano de 2020. O que vocês têm nessa área? Eu trouxe os dois aqui para falar exatamente, o Cláudio, tanto o Cláudio quanto o Marcos, exatamente naquilo que vocês têm programado para esse ano. Alguma novidade dentro dessa questão de bilhetagem? Alguma coisa ou algo? Com certeza, com certeza. A gente vive acompanhando nas outras cidades, nos outros países, o que é lançado de novo em tecnologia que dê comunidade aos usuários. Lógico, toda tecnologia aqui implantada, ela tem um custo, ela envolve várias empresas, vários sistemas, várias outras instituições para poder que seja colocada em prática. Mas eu garanto a ti, aos usuários e aos ouvintes que o sindicato está analisando outras situações que possam favorecer essa comunidade da pessoa poder comprar sem necessitar de horário, de final de semana. Tudo isso é nosso objetivo e é que a pessoa tenha essa tranquilidade de comprar com segurança e com rapidez. Então, eu quero que vocês repitam aqui para a gente concluir. Eu acho que é o 2106-1818, no caso de bilhetagem, é isso? Isso, 18-18, a gente também, Robson, a gente tem o nosso WhatsApp. Ah, isso, tem o WhatsApp também, que muita gente utiliza. A gente tem o WhatsApp que as pessoas jogam lá a sua dúvida e a gente tem pelo menos 24 horas para responder. Então, é o WhatsApp? É o 985-39-9324. Eu vou repetir, é o 985-39-9324. Então, esse é o WhatsApp. Lembrando que essa nossa conversa vai permanecer em podcast já a partir das 10. Então, se você chegou aqui no final, ligou agora e ficou qualquer dúvida, a gente vai colocar essa informação aí no nosso podcast, Difusora 94.3, lá no Spotify e também no ma10.com.br. Quero agradecer, Marcos e ao Claudio que veio aqui para esclarecer. Tá bom? A gente vai para o intervalo e votamos já já. Beleza, é, gente. Então, vamos lá. Bom trabalho. Valeu, Marreiro. Eu vou mandar para lá. Uma oportunidade aí, viu, Rob? Ok.